o toque da escolha da audiência uma cavala mesmo esse é bom Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando é mano decorei essa aí o pé do mozão bonito acho o pé bonito eu acho tudo o pé de mulher bonito mas não a ponto de sim sim de eu comprar uma foto de um pé porque pode enganar né e tira cara que gosta de joanete tem cara que gosta de joanete o que que é joanete é um carocinho que você tem do lado do dedão eu tenho várias por causa de chuteira então eu quero que eu quero você usar uma chuteira da Mizuno de cravo o cara de você pode falar qualquer coisa que se vê na sua cabeça vai ter vai ter vai eu tenho certeza eu nem vou perguntar mais assim se vai ter ou vende porque eu sei que tudo tem aqui eu vou começar a ensaiar a peque de não porque eu já percebi que tudo vende pequena mobilete tudo bem se você quiser comprar vender um grão de areia aqui por tudo bem quem quiser comprar um copo usado pela soninho aqui ó tem dois tem dois ó essa essa mulher que vende a água lá do banho é ela é dos EUA sim ela é mais rica disso daí né essas paradinhas assim deve ser né ela não sei se ela é mais rica com isso com isso ganhou mais dinheiro que foi ela é referência assim e ela é bonitona ou não necessariamente gosto é bem relativo é gosto é bem relativo mas tipo bonitona a padrão né que o pessoal não ela é diferente porque eu acredito que quem compra mais pega que pessoa adolescente vai dos vai até 15 anos que os meninos do louco de academia essa menina não 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 vai dos 15 até os 30 e 30 por aí que compra esse conteúdo ela é mais game mais de 20 aos 30 e poucos isso coisa de anime ela é bem diferentona ah entendi uma carinha de doida mesmo então aí ela faz tipo um anime o cabelo rosa essas paradas entendi aqui ó tá vendo isso aqui ó só que a água de banho dela pô eu ia vender água de banho mas tô com uma preguiça de montar os potinhos nossa uma rolê né embalagem ela viralizou por causa disso não é nem questão de tipo vender água de banho de banho é um negócio meu deus o real sujo tirou energia ruim jogou no banho ali falou compra aí agora vai vai estranha né tipo estranha não né bonita filho ela tá com uma camisa de um vasco aqui ó cadê montagem sei lá deve ser mesmo então cadê deixa eu ver dá para ver se é montagem só de ver se é montagem é montagem é montagem é montagem é montagem é montagem dá para ver tem nem as coisas tá reto o bagulho tá ligado né tá muito reto mas uma brisa né velho a mina tipo viralizar vendendo água de banho porque caralho mano cadê fica muito o que que ela fazia de tão tipo tão pá que ela ia vender uma água de banho tá ligado eu não entendo isso você fica indignado né Pedrinho isso é muito para minha cabeça alguém que comprar água de banho de outra pessoa mano isso eu não sei eu não sei o mundo tá doido cara mas justamente por conta de pensamento assim tipo meu deus ela tá vendendo a água do banho gente meu deus aí viralizou por conta disso porque todo mundo acha surreal eu não achei surreal ela vender água do banho eu achei muito top eu acho surreal quem tá comprando entendeu mas a pessoa compra porque realmente é um negócio que todo mundo tá conhecendo todo mundo conheceu quase todo mundo sabe mas isso aqui é água de banho da delphine ela nossa cheirinho dela eu tenho água de banho da delphine tipo mano nada mano eu acho que é questão de posse é questão de posse exatamente é questão de posse pô eu não conheço uma pessoa que compra água de banho aí tudo bem se conheceu não deve ser barato é que americano mas deve ter comprado né sim sim americano inventa moda lá também que eu vou te contar viu mas né cada uma que dá certo e o pior é que dá certo eu não sei porque mano eu consigo entender esse mercado tão maluco de querer comprar tudo que americano faz essa é tá ligado esse marketing abusivo de querer comprar tudo querer comprar alguma coisa quando querer comprar alguma coisa só para você trabalhar mais capitalista é mano muito até tipo água de banho deve ter um marketing fudido que ela fez e várias outras mulheres devem ter vendido água de banho tá ligado e quer vender a partir dela é a partir dela sim e vem de um pack também a partir dela que perdeu aquele preconceito é pior que é